Fala galera, Microsoft na área trazendo para vocês mais um velho versus novos aqui no canal. Então já para tudo que você está fazendo meu querido, se inscreve no canal porque hoje vai ser coisa sinistra. Botamos o Golzinho aqui, tá ligado? GTI, poucas ideias com motor VTEC, entendeu? Golzinho GTI com motor VTEC 2.0, não está turbo não, está turbo, eu acho que não está turbo não, está aspirado aí. Contra o Mantley, tá ligado? De Galardo V10, Manca, contra a 458 V8 Bruta. Mano, vocês acham que vai dar conta? Não sei mano, não sei, vocês acham que o Golzinho vai dar conta? Desse velho versus 9 de hoje? Eu acho que não, os meninos falaram que está turbo, será que está turbo? Eu acho que não, hein? Deixa eu ver. 4,5 e 1,5? Eu acho que está turbo, é, está turbo, está turbo, pô, 4,5 kg de pressão, mano, é mesmo, velho, é mesmo, mano. Nossa, é mesmo, está com 4,5 kg de pressão, mano. Eu acho que... É 3, não? É 3 kg, pronto, mano, agora eu já não sei, vou ter que entrar lá para ver, é 3, é 4, é, está de V10, mano, está de V10, estou brincando, está de VTEC mesmo. Vamos ver essa febre aí e vamos ver se o Golzinho vai dar conta, mano. Lembrando que eu sei que esse carro não é o Golzinho, tá? É esse carro aqui, é um Sirocco S, mas a gente fez ele para virar Golzinho, vocês estão vendo, né? Que ele está bem bonitinho, está bem emparentado. Espero que vocês tenham gostado, eu acho que ele ficou bem parecido, velho, bem parecidinho. Faça na frente aí, Galardão. Eita, mano, eu acho que a benga vai ser grossa, hein? Eu acho que a benga vai ser grossa. Eu, assim, eu tenho medo desse tipo de vídeo, mano, porque nem sempre sai do jeito que a gente pensa, tá ligado? Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar. Rapaz, o Mantle está aí, ó, passando engarrafamento. Mano, eu vou falar um bagulho para você. Eu não sei... Olha lá o Mantle batendo sozinho, viado. Deu nada, não. Deu nada. Mano, o Mantle, você está encaixaçado, Nino? Está com probleminha? Bracinho de T-Rex. É, bracinho de T-Rex é foda. A galerinha dos Pro está todo mundo parado aqui para ver esse racha maravilhoso. Vamos parar aqui um pouco mais na frente e vamos ver, mano, o que vai dar. Meu Deus do céu. Samuel, conta aí, mano, para nós. Conta aí para nós. Um, dois, três. Só para mim que vai ajeitar, vamos, pô. Ah, salve. O golzinho ficou, hein. Ficou, o golzinho ficou. Agora é a hora, fi. Vamos, galera. Bíblia. Agora é a hora. O que o Samuel está arrumando aí? Estou pela direita. Lázaro, mete o pé também. Aqui é um racha sério. Quantos quilômetros por hora vocês estão pegando aí? 310. Eu demorei muito pegar a velocidade, velho. 40. Vou passar. Eita, corteijo também. Mano, vocês estão quantos quilômetros por hora aí? 340. Eu estou 320, mano, mas não pego, velho. 340, você não arrancada é muito duro. Mano, é, velho. O golzinho ficou para o lado. Agora sim, o estágio soft que está aqui, eu vou tentar dar uma melhorada na aerodinâmica desse carro. Fica aí, gente. Fica aí. Eu já tomei uma beiga violenta, tá ligado? Já tomei uma beiga violenta. Vamos ver agora o que eu consigo fazer aqui, rapaziada. Ó, aprimoramento. Beleza. Vamos aqui, ó. Meu pneu está original. Ah, meu pneu está original. Meu pneu está original. Irmão, o pneu deu uma parada diferenciada aqui, velho. Não é para tunar ainda não, Manicu. Nós não tunem, tá? Nós não tunem. Ó, botei só. Vocês estão aí, né? Vocês estão aí quietinho, né? Eu estou chegando. Coloquei só um pneuzinho para ver o que dá, tá ligado? Só um pneuzinho. Pneu de drag ou o quê? Não, pneu de corrida. Estava com o pneu original, pô. Agora... Agora eu acho que chega, hein? Espera aí que eu estou chegando aí na rotatória. Aí. Mano, eu falo, coloca quatro por quatro. Tem muitos gold, três quilos e meio, quatro por quatro. Sério, Tony? Não sabe... E eu aqui tem. Quatro por quatro? Aham. Tem. Nossa. Para arrancada, velho? Para arrancada? Aham. Caramba, é um... Não, eu vou deixar o meu ainda. Nós estamos no projetinho. O vídeo passado, a gente colocou o motor. A gente fez o swap de motor. Esse vídeo, a gente está fazendo pneu. Quem sabe o próximo, a gente bota ele quatro por quatro. Tá ligado? Vamos lá. É, ué. É porque tudo tem dinheiro. Tudo custa dinheiro. Vocês estão ligados, né, rapaziada? Então, tipo assim, vamos fazer como se fosse na vida real. A oficina do tia é da na. É. Ô, Vitor Black. Dá licença daí, meu amor. Vamos falar assim. Ô, filha do mano. É. Isso aí. Acelera aí. Conta aí, conta aí, conta aí. botei pô mano eu tenho um monte de procurada aqui tudo morto velho agora eu não fiquei tão atrás não eu vou cortar para a esquerda vou cortar pela esquerda tchau obrigado o cara mudando de faixa acabei de passar assim tá um pau pau eu achei que eu ia acabar batendo no mic mas eu tenho que tirar o pé eu vou meter vaca aqui para ver se eu pego o galardo mano não é possível velho eu tô 314 eu tô atrasado é uma coisa é uma coisa acabei de perder velona olha mano olha isso velho eu tô catando o vácuo rapaziada porque no velho versus 9 tem disso não cês tá ligado olha lá olha isso olha roubado olha isso velho olha isso mano merece sair dos procurados num vídeo depois fazer isso num vídeo é sacanagem beleza merece 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 nota a placa e você anotou a placa o matriz quem foi a beleza deixa eu vou terminar a live aqui vou terminar a live aqui não vou xingar não entendeu eu não xing mais não gente cês tá ligado eu não xingo vocês viu o cara fez relaxar eu tô relaxado agora eu só fosse ele eu sumi até do da sessão não sumi da sessão ele tá na bosta comigo mas tava daqui um ano volta daqui um ano para eu não lembrar da cara dele vamos lá ó vamos lá agora eu acho que aguenta hein um conta aí conta aí um aова ah mano qual que tu teria daqui esses três oh velho eu sou muito apaixonado por lamborghini tá ligado mas é eu sei que a galarda é manca mas eu teria galarda eu também teria galarda ó tô passando hein tô passando hein Galardo já ficou Galardo já ficou Vamos ver se a 4.50 eu dou conta Nossa, todo mundo desviando dos trânsito 330 Caralho Eu tô no vácuo da 4.50 Nossa Eu tentei jogar a cesta aqui Mas a cesta tá Ui Vou bater Ele bateu junto comigo Bateu junto comigo a Galardo Vai ficar Caramba A Galardo fica Mas a 4.50 eu não consigo passar Tá ligado A 4.50 eu não consigo passar Você viu quanto você chegou a pegar? Olha lá o bracinho Olha o bracinho Ao vivo aqui Rolou um bracinho ao vivo aqui agora 330 330 eu acho Peguei 40 Mano Olha, vamos fazer o seguinte Eu vou sair no 2 E você sai no 3 4.50 A melhor A última, tá? Tá bom? A Galardo Se quiser acompanhar também 338 A galera falou que eu peguei Vamos lá Eu acho que o golzinho dá bom Mano Agora Vamos lá Conta aí Eu saio no 2, tá? 1 2 3 Ó A Galardinha Galardinha manca Imagina mano O cara acabou de comprar um galardo Tá ligado? O papo no livro Tá felizão Aí do nada Passou um gol 280 km por hora Do lado dele Ele tenta acelerar E não busca Tá ligado? É sacanagem Mano Eu volto lá Pra devolver Eu volto lá Pra devolver E compra um gol É E compra um gol Eu volto lá Pra devolver Mano Eu tô falando sério Eu volto Ou se eu não volto Mano Nem no vácuo Eu consigo pegar Olha Vem aqui Calma aí Olha mano Nem no vácuo Mano Nem no vácuo Não Eu tô falando sério Galera Eu voltava Pra devolver Na hora Mano Ixi Mas não Eu quero não Me dá o dinheiro aí Eu compravam um golzinho E meti um swap Nele O problema É que é só os parafusos Eu tô a 300 km por hora A sensação A sensação De dentro do carro Parece que você tá Nos 500 km por hora Tá ligado Qual é hoje Os parafusos Tô balançando Ô Marco Cheguei primeiro A galera Ganhou Aqui ó Chegou Ô mano Nem seu TP Nem seu TP É tão bom assim Mano É isso Rapaziada Deixa nos comentários Qual o próximo racha Que vocês querem Deixa o like Beleza Metinho de quantos likes Aí mano 5 mil 5 mil É só 5 mil É nóis Valeu rapaziada Fui